Oi gente tudo bem aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec eu vou fazer esse vídeo aqui sem roteiro a imagem não tá tão boa se nada mas é porque eu me vi na necessidade de fazer esse vídeo aqui para tentar tentar tá sem enfeite sem cenário bonito sem câmera boa é a castanha de caralhada ali do fundo ali de manutenção de computador é um computador velho aqui no fundo é meio desfocado que tá na tela do celular mas vai assim mesmo vai assim mesmo bom gente eu vou tocar aqui mais uma vez sobre atualização de MIUI e eu queria pedir para vocês do fundo do meu coração assiste o vídeo até o final presta atenção no que eu tô falando tá para não vir com desinformação não se alimentar de desinformação tá acontecendo a mesma coisa de quando foi atualizar para mim o IOS só que de uma forma eu acho que um pouco mais nociva a verdade é essa a primeira impressão que eu tenho é que a coisa tá se tornando um circo o negócio tá se transformando em um circo tá e aceito que eu vou falar quem quiser aceitar escuta que eu vou falar quem quiser escutar e vamos embora porque eu vou ter que alfinetar aqui um pouquinho não queria fazer isso eu tô vendo aí gente falando que a saiu hoje saiu MIUI 12 estável global para alguns dispositivos e para o K20 K20 Pro aquela tropinha da primeira Beta beleza 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 se o K20 vai sair para o Note 8 espera que eu vou falar tá saiu para essa turma vamos entender o cronograma que esses smartphones seguiram certo primeiro Beta China primeiro Beta China primeiro Beta China depois Beta estável certo depois Global China e só depois Global estável esse cronograma demorou um mês e meio dois meses mais ou menos para a primeira leva de atualizações tá então vamos recapitular presta atenção Beta China saiu para todo mundo mas vamos pegar esses smartphones que receberam atualização hoje beleza vamos lá Beta China depois programa piloto da Beta estável beleza depois Beta estável depois Beta estável chinesa e agora Beta Global você acredita que seguindo esse cronograma o Redmi Note 8 que recebeu a atualização a primeira atualização Beta China essa semana vai receber Global estável daqui duas semanas sendo que ele não faz parte de nenhum programa Beta vocês acreditam realmente nisso? realmente? 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 tem gente acreditando nisso? Próxima Beta estável Redmi Note 7 que é o Note 7 e o 7S é o mesmo smartphone 7S Índia e Redmi Note 7 ocidente tá? Pocophone F1 e Redmi Note 8 Pro é a próxima Beta tá entendido? então não tem data para essa Beta chegar ainda eu tenho o Redmi Note 7 eu me inscrevi no programa Beta não chegou Beta nenhuma ainda depois de chegar essa Beta aí as pessoas vão instalar vão reportar os bugs a Xiaomi vai analisar e vai lançar a Beta estável chinesa tanto que essa semana saiu uma 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 estável chinesa Android 10 MIUI 11 para o Redmi Note 7 tem vídeo aqui no canal confundiu um pouco a cabeça da galera aí inclusive a minha depois de lançar a Beta a estável China que vai vir a atualização Beta a atualização global estável da MIUI 12 para esses dispositivos quando começar a sair estados esses dispositivos a Xiaomi vai liberar mais Betas para a galera ir testando aí vai em boca aberta e fala tira a dedução da bunda e fala o seguinte vai sair atualização daqui duas semanas vou falar com vocês uma coisa essa esse mesmo cara falou que ia sair atualização daqui duas semanas há duas semanas atrás saiu Beta chinesa que não é qualquer um que instala inclusive eu estou para chegar aqui para mim um Redmi Note 8 de um rapaz que matou tentando instalar a Beta China em cima da em cima da MIUI global estável seguindo orientações de canal de YouTube então gente presta atenção pelo amor de Deus não vamos fazer confusão ninguém sabe quando vai sair essas atualizações elas podem sair amanhã elas podem sair depois da manhã elas podem sair daqui um ano ninguém sabe ninguém sabe não é certo afirmar esse tipo de coisa e outra coisa não fique ansioso tão ansioso por atualização do sistema você quer usar a MIUI 12 meu querido desbloqueia o bootloader do seu aparelho e instala xiaomi.eu é MIHUM Cosmos OS Mazic está aí cara para que você vai ficar escutando conversa de papagaio de cara que não sabe nada entendeu tirando dedução sabe Deus da onde ó eu vou explicar para vocês essas duas semanas que o cara está falando aí é a seguinte são duas semanas do feriado chinês lá o negócio do dragão lá um feriado chinês para tudo na China por duas semanas a xiaomi lançou uma nota falando que ia parar o desenvolvimento de todas as suas runs MIUI durante duas semanas por causa do feriado aí o negado instalou a beta china reportou os bugs aí lançou mais uma correção de bugs e assim a vida segue cara da mesma forma que vem fazendo com outros smartphones e o pior e o pior a credibilidade de um cara desse cara em terra quando você vê que ele fala que o Mi CC9 é a versão global do Mi A3 gente a linha Mi A é a versão global de vários dispositivos ó o Mi A1 era o Mi 5X Mi 5X versão internacional Mi A1 versão global Mi 6X era o Mi A2 Mi A2 versão global Mi 6X versão internacional internacional vou dizer assim indiana, chinesa, daquelas pampa lá Mi CC9 é o Mi 9 Lite não tem nada a ver com o Mi A3 o Mi A3 a versão global só tem versão global tanto que o Mi 9 Lite é muito parecido com ele em estética mas tem hardware diferente mais uma parte de coisa aí então quer dizer gente não tem cabimento um negócio desse cara então eu tô fazendo esse vídeo aqui eu tô meio puto porque eu vejo cara muita gente dando credibilidade uns caras que falam umas merda dessa cara velho você tem um Xiaomi certinho cara você quer usar o novo sistema desbloqueia o bootloader instala o novo sistema não tem segredo qualquer um desbloqueia o bootloader do celular qualquer um e outra coisa é muita gente esperando o Mi A12 velho é muita gente esperando o Mi A12 para aumentar DPI ah porque vai aumentar DPI porque vai tirar bug velho é a mesma MIUI é a MIUI ela não vai tirar ela não vai acrescentar essas funcionalidades por que? que eu falo com você que ela não vai acrescentar por que? na beta não tem isso então se você tá querendo desbloquear a MIUI 12 para poder aumentar DPI e que eu vou fazer isso? eu vou fazer aquilo? ah é é game turbo com mudança de voz ah é game turbo com sensibilidade velho entenda entenda se o aparelho é intermediário ele vai vir com recursos de intermediário se o seu aparelho é top de linha você vai vir com recursos de top de linha se o seu aparelho é gamer vai vir com recursos de aparelho gamer e pronto jovem aceita que dói menos irmãos eu fiz esse vídeo aqui meio um estresse cara mas por que eu já não tô aguentando mais ver o pessoal se degladiando cara eu quero por que? depois fica desesperado para fazer downgrade aí por que a MIUI não veio com o recurso que ele queria e vou só lembrar uma coisa a MIUI não é feita para um usuário é feita para milhões de usuários bilhões de usuários tá entendendo? então fica aqui o meu recado eu não queria fazer esse vídeo sério mas que eu vou aproveitar que hoje eu tô na com as minhas três sexta-feira e vou falar por que velho não tem como cara não tem como o mínimo de raciocínio você consegue juntar dois mais dois para virar quatro certo? então eu espero que vocês tenham entendido a mensagem e preste atenção nisso cara ninguém sabe e o i12 não vai chegar daqui duas semanas se chegar beleza mas eu acredito que não vai se for seguir o cronograma não vai provavelmente daqui duas semanas vão vir a beta a beta estável estável para os celulares do último programa porque se a Xiaomi fosse se a Xiaomi fosse liberar a MIUI 12 global estável pronta para o Redmi Note 8 daqui duas semanas para que fazer beta teste com os outros smartphones e os outros partidos não vai chegar lá antes Obrigado.